Olá gente, um grande abraço, olha vamos para mais um dia, para mais um palpite, mais um palpite vencedor, porque você já viu aí no vídeo anterior, os palpites que a gente deu aí por domingo 27, acertamos logo no primeiro resultado da PT, a borboleta no primeiro prêmio, então quem acreditou nos palpites, jogou aí e acertou a borboleta no primeiro prêmio, acertamos também na Look, acertamos no resultado da Loteria Nacional, acertamos na Loterp, na Lotese, quer dizer, a gente acertou em várias loterias, você que está chegando agora no canal, você pode dar uma olhada aí nos nossos palpites que nós temos aí, nós iniciamos dia 17, colocando aqui no YouTube, você pode observar aí os nossos palpites desde o dia 17 aí, confere os palpites e confere o resultado depois, você vai observar na hora que foi postado aí os palpites e na hora que foi postado os resultados, para não dizer aí como teve alguém que comentou, disse, ah, ele está postando aí os palpites depois do resultado, negativo, a gente posta, por exemplo, estou postando esse vídeo aqui por volta da meia-noite do dia 27 para 28, é os palpites do dia 28, estou postando aqui na madrugada, para entrar aí os palpites do dia 28, aí, tá, quando chegar dia 28 por volta das 9, 40, 10 da noite, aí que eu vou postar o resultado dos palpites que a gente indicou para você, porque eu só posto o resultado depois do último sorteio das loterias, que é às 21h, 22h nacional, então eu posto o resultado só depois, palpite a gente posta bem antes, a gente posta aqui, às vezes até no dia anterior ao dia dos palpites, né, por exemplo, palpite do dia 28, eu estou gravando aqui no dia 27, vou postar agora meia-noite para dia 28, beleza? Então vamos lá para os palpites, mas antes, olha, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo com os amigos aí, com a família, pessoas que você acha que gostaria de também participar dos nossos palpites e ter aí uma renda extra, ganhar alguma coisa aí, que tem muita gente que aposta e não consegue ganhar nada, né, com nossos palpites o povo está ganhando todos os dias, ainda não erramos um dia, e olha que a gente já tem vários dias no Instagram, agora que a gente resolveu criar no YouTube, mas no Instagram a gente já tem vários dias aí postando no Instagram, agora vamos lá, vamos passar aqui os palpites para a galera que está ansiosa para saber quais são os palpites aí do dia 28, fique ligado, vamos lá para os palpites do dia 28, palpites do dia 28, gente, está aqui, olha, palpites para o dia 28, tenho aqui para você, né, 28 do 12, palpites do jogo do bicho, jogue nos grupos aí na vaca, vaca 25, você sabe, né, burro 03, avestruz 01, cabra 06, cachorro 05, borboleta 04 e águia 02, são 7 bichos aí para você jogar nesses bichos para o dia 28, que é hoje segunda-feira aqui, que você está assistindo esse vídeo, dia 28 do 12, são esses aí, vaca, burro, avestruz, cabra, cachorro, borboleta e águia para você fazer a sua fezinha, e olha, você que já ganhou com nossos palpites, você poderia dar um joinha para a gente aí, você poderia comentar também aí embaixo que já ganhou, coloca só aí, eu já ganhei, eu já ganhei, eu já ganhei, eu já ganhei, né, deixa aí o seu like também nesse vídeo, que vai fortalecer muito aqui o nosso canal e com isso vai fazer com que nós possamos cada vez trazer mais palpites para vocês aqui, para vocês arriscarem a sorte aí, né, palpites certeiros, palpites do jogo do bicho aqui no nosso canal, um grande abraço gente, boa sorte a todos, esses aí são os bichos para você apostar amanhã, são os palpites certeiros aqui para o dia 28 do 12 de 2020, um grande abraço a todos e olha, quer conferir os palpites do dia 27, então confere aí no vídeo anterior, assiste o vídeo anterior aí que você vê os palpites que a gente postou e você vê também o nosso postagem também do vídeo aí já com os resultados do dia 27, beleza? Agora vamos aguardar dia 28, tá aí os palpites para 28 do 12, vamos esperar que seja mais um dia de vitórias, mais um dia de muito prêmios para vocês, um grande abraço!